Positivcast Transformação, com Marco Vitale. Olá, ouvintes. Nós estamos, mais uma vez, no Positivcast Transformação da Positividade FM 104.5 e hoje recebendo a Lê Menini, piloto. Seja bem-vinda, Lê Menini, aos estúdios da Positividade FM. Obrigada, Arcos. Prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast e já tenho o que dizer, sou de Curitiba, mas eu sou ouvinte da Positividade, porque é a única rádio que toca o estilo musical que eu gosto de ouvir. Eu gosto muito das músicas ali anos 80, 90, só a Positividade que tem. Que legal. E antes da nossa entrevista, você estava curtindo realmente alguns sucessos aqui com o PH. Alê, queria saber como é que você ingressou no automobilismo, quem te influenciou, como é que você chegou às pistas. Bom, eu comecei no automobilismo relativamente cedo, né? Não foi bem no carro, né? Foi no kart e muito por influência do meu pai. Então, final de semana, assim, que a gente estava em casa, ele chamou a família toda e falou assim, bora, vamos para um kart indoor. Quando veio aquela febre do kart indoor para o Brasil, né? Pelo menos lá em Curitiba, foi a época que essa moda estava pegando. E a gente foi passar, assim, tipo, a tarde de um sábado ou a tarde de um domingo, não vou lembrar, num kart indoor. E era uma grande novidade para mim aquilo, né? Eu nunca tinha pilotado nada, assim, de eu sozinha estar pilotando. Foi muito diferente. Foi uma experiência muito diferente de tudo que eu já tinha vivido até então. e muita adrenalina, né? E eu lembro que eu fiquei bastante empolgada com aquilo. Eu gostei bastante, mas nunca tinha pensado, na época, de usar o kart para ser piloto, né? Tipo assim, ah, um sonho de criança, um sonho de ser piloto. Era mais por diversão mesmo. Mas acabou que a gente gostou muito dessa brincadeira. E você tinha que idade, na época? Eu estava com 11 anos. 11 anos? Então foi por influência do seu pai? Foi, foi o meu pai. O meu pai, ele tem essa coisa de gostar de corrida, de gostar de automobilismo, desde que ele era novo, né? Ele morava em Mafra, e quando ele estava, sei lá, com uns 17 anos, por aí, ele e mais dois amigos montaram um kart com peças que eles tinham, assim, disponíveis, né? E era um kart bem rústico, assim. Era um negócio bem, como é que eu vou dizer, feito à mão mesmo, sabe? E acabou que, como o Mafra é uma cidade pequena, e na época era menor, né? O kart virou a sensação da cidade. Sim. Mas você tem irmãos e irmãs? Assim, a filha, seu pai resolveu encaminhar suas... Você tem outros irmãos? Eu tenho mais duas irmãs. Eu acho que na falta de homens na família para transformar em piloto, eu ocupei esse cargo, né? Porque, assim, as minhas irmãs gostam, né? Na época, elas também se divertiam no kart e tudo, mas eu acho que elas nunca tiveram tanto essa vontade de estar no kart, essa vontade de acelerar, que eu tinha. Então, assim, elas brincavam, tudo, mas algumas vezes que a gente foi para a kart indoor com a família, algumas vezes elas não foram, foi só eu e meu pai, e outras vezes elas iam, mas elas não pilotavam. Então, assim, eu era meio o arroz de festa do negócio, eu sempre estava lá participando. apaixonada também pelo automobilismo. E do kart, como é que, de repente, você... Não foi de repente? Lógico. Como é que você percebeu que aquilo ia ser seu futuro, que você ia se profissionalizar? É, eu, assim, como eu falei, eu gostava muito pela diversão, né? Pela adrenalina, tudo que aquilo trazia para mim. E eu fiquei uma boa parte da minha vida, assim, mais afastada do kart, né? Porque ali comecei com 11 anos, quando eu estava com uns 12 anos, mais ou menos, eu participei de uma primeira Copa Juvenil de kart, e ela era um tanto quanto competitiva, assim, essa Copa, porque para você poder se inscrever, você tinha que ter um tempo de volta mínimo ali, né? Então, tinha uma linha de corte, para você poder entrar para essa Copa. Participei, não fiquei numa posição, assim, tipo, muito legal, mas eu lembro que eu não fiquei último também. E aí, quando eu estava ali com 13 anos, 12, 13 anos, mais ou menos, o meu pai sofreu um... A gente acabou... ele sempre foi um empresário, sempre teve uma confecção de camisetas, e a gente acabou sofrendo com dois golpes ali que ele acabou sofrendo, né? E a família inteira precisou se unir nesse momento e trabalhar para reconstruir o que, então, a gente tinha perdido. Então, a parte do kart, tudo isso ficou de lado, né? E aí, também, já entra no ensino médio, daí já se prepara para vestibular, daí já vem faculdade, então, muita coisa acontecendo. Então, assim, o kart, ele ficou bem esporádico na minha vida. E aí, em 2019, quando eu já estava trabalhando, minha filha já estava grandinha, enfim, eu já estava com a vida feita, né? Por assim dizer. Aí, eu decidi voltar a treinar para competir mesmo. Aí, eu estava determinada a participar de competições, em 2019. E o meu primo, que também pilota kart e tudo, inclusive, ele era sócio de um kart indoor lá em Curitiba, me apoiou muito nesse momento. E a gente viu, assim, que estava vendo uma evolução e estava sendo muito legal. Mas, no final de 2019, eu fui surpreendida com um diagnóstico de câncer de mama. Então, esse momento foi um momento, assim, bem chave, né? Da minha carreira no automobilismo e, obviamente, da minha vida. E você pensou que, de repente, não voltaria às pistas? Não é que você trabalhou isso na tua mente? Te deu forças essa vontade? Ah, com certeza. Com certeza. Porque a gente encarar um tratamento de câncer, assim, no meu caso, era um câncer invasivo, né? Ele já era um câncer de alto risco. E o tempo foi crucial para a gente conseguir ter esse excelente resultado, né? De eu estar aqui hoje, podendo conversar com vocês. E passa muita coisa na cabeça, né? Eu acho que é meio que você se jogar no escuro. Você não sabe como... Você sabe, mais ou menos, como vai ser o tratamento. Mas é uma aposta, né? Você não tem, assim, aquela absoluta certeza que vai ser curado com a quimioterapia ou com a radioterapia, ou até mesmo com a cirurgia, né? Então, eu lembro, assim, que eu fiz um pacto comigo mesma quando eu recebi o diagnóstico. Claro, foi muito chocante. Eu tinha 34 anos. Minha filha tinha 6 anos. Então, assim, você perde o chão, tudo muda muito rápido e você precisa se adaptar muito rápido àquela situação. E esse pacto foi justamente, assim, de viver cada dia, a partir do diagnóstico, com muita sinceridade, muita verdade comigo mesma, né? Então, eu não queria fingir que eu estava bem nos momentos que eu não estava bem. E foi o que eu fiz. Eu fui muito honesta com os meus sentimentos, muito honesta com tudo que se passava comigo. E eu acho que isso me ajudou muito a não forçar a barra para mim mesma, né? E como eu, durante o tratamento, eu não ia poder ficar fazendo esforço, não ia poder ficar indo para o kart indoor para treinar, eu fui migrando para o automobilismo virtual. Também com muita assistência, muito apoio desse meu primo. Porque ele também é um grande piloto do automobilismo virtual, né? E aí, acabou que eu comecei a competir em ligas virtuais, ou seja, eu sempre estava competindo, né? Fosse no kart ou no automobilismo virtual. E o automobilismo virtual, ele também vem com uma, ele vem como uma plataforma para eu entrar nas corridas de carro, que acabam vindo mais tarde. E da saída do kart, depois dessa transformação que você passou pela sua vida, quando você volta realmente buscando de novo competir, você vai para que carro? Como é que funcionou? Qual a competição que você vai? É, então, quando eu terminei a quimioterapia, eu ainda estava com aquela ideia, assim, não, e assim, é importante falar que a quimioterapia aconteceu junto com a pandemia, né? Eu passei em 2020 ali fazendo tratamento. Então, assim que eu terminei a quimioterapia, que foi dia 12 de agosto de 2020, eu pensei assim, beleza, eu só preciso de um pouquinho de tempo para me recuperar e já vou voltar para o kart, porque a gente já estava retomando algumas atividades nesse período, né? Lá para agosto, setembro. E aí, em setembro, mais ali para o final de setembro, eu tive a oportunidade de participar de uma competição de kart. Fui, só que era um mês e meio que eu tinha terminado o quimio, eu estava ainda muito debilitada e eu sofri bastante pela minha vontade de estar lá, o meu corpo não estava preparado para aquilo. Então, eu senti muita dor, eu tive que abandonar a prova na metade, não tive condições de terminar e isso também foi assim, foi um fator importante para mostrar que a gente tem nossa vontade, mas às vezes a gente tem alguns limites que a gente precisa respeitar. Respeitar os limites. Exato. E aí, então, depois que eu me recuperei mais, voltei a competir no kart, só que aí meu médico, um tempo depois, eu tive até uma complicação por causa do kart, tive um início de rejeição da prótese que eu estava, por causa do esforço que eu estava fazendo e aí meu médico falou, olha, você até pode continuar no kart, mas a chance de você acabar se lesionando, se machucando, deslocando a prótese é grande. E aí, para corrigir isso, você vai ter que operar. E eu não queria ficar. Eu já tinha passado por, sei lá, acho que quatro cirurgias, não, três cirurgias nesse momento. E eu pensei, poxa, não é uma coisa legal, né? Eu não conheço nenhuma pessoa que diz assim, nossa, que máximo, adoro fazer cirurgia. Então, eu pensei, vou pelo caminho mais seguro, vou me afastar do kart. É que o kart exige muito, né? Da musculatura. Sim. Você precisa fazer muita força nos braços, né? Eu tive que fazer um esvaziamento axilar, né? Tive que retirar oito linfonodos. Então, mexer nos linfonodos já é uma coisa delicada, porque, de repente, o braço pode começar a inchar por causa de esforço, vem outras complicações, né? E isso que eu tinha falado também, de repente, deslocar uma prótese, a única maneira de corrigir é operando. Então, eu me poupei mesmo. Eu fiquei muito chateada, fiquei muito triste, pensei assim, bom, então, vou viver do automobilismo virtual e pronto. Só que aí, em maio de 2021, apareceu uma chance de eu correr de carro em Interlagos, que foi um evento promovido por outras mulheres, que são pilotos também, lá de São Paulo, e elas falaram assim, ó, a gente tá trazendo mulheres que nunca tiveram contato com o carro e que querem experimentar. Eu falei, nossa, é a minha chance. E num custo legal, assim, elas conseguiram alguns, fizeram alguns acordos ali, conseguiram um preço bacana pra gente correr e eu fui. E aí, eu fui assim, vou experimentar, vou ver se dá certo. E acabou que deu super certo, assim, né? E aí, a gente volta lá no automobilismo virtual, que foi uma base excelente pra eu entrar no carro. E qual carro você pilotou nessa volta pra Interlagos, nesse início em Interlagos? Foi um Celta da Race Cup, que é uma categoria de entrada no automobilismo, né? Então, é um carro, a gente fala Celta, mas ele é a casca do Celta, né? Sim, imagino. Motor original, só que ele é um carro todo preparado pra corrida, então ele tem banco, aquele banco concha, tem o cinto pra automobilismo, que é aquele cinto com cinco pontos ou quatro pontos, né? Que te prende bem no carro, no assento. Ele tem aquela gaiola de proteção por dentro, e assim, o carro por dentro não tem mais nada, é só essa gaiola, o banco, volante e painel, pronto. então, ao mesmo tempo que ele é todo preparado pra corrida, ele é muito semelhante a um carro de rua, então essa transição é bem legal, né? Porque você já não chega assim com um carro extremamente potente, muito arisco, né? Você tá num carro mais dócil, então foi esse Celtinha que eu usei pra minha primeira experiência na pista. Eu sei que você tem essa paixão, mas não dá medo você acelerar na pista, você não fica preocupado, sua família, como é que você convive com isso? Eu acho que meu pai e minha mãe, eles não podem falar muito assim, tipo, ai filha, tá indo muito rápido, porque o meu pai, ele ama moto, né? Desde também bem novo, ele teve moto, tudo, e ele gosta, pelo menos gostava de acelerar, sabe? Claro, nunca foi de fazer loucura nem nada, e a minha mãe curte muito, tá? Com meu pai nessas viagens de moto, eles viajam pra caramba de moto. Então, assim, eles têm esse espírito aventureiro, né? E eu acho que dentro da minha casa, ali eu, minhas irmãs, a gente acabou absorvendo isso pra nós, no sentido de experimentar as coisas, né? E encontrar o que a gente gosta, encontrar o que que faz, o que que move a gente, né? E pra mim, sempre fui atleta, sempre fui de praticar esportes, e o carro, acho que trouxe, o automobilismo, ele trouxe esse desafio a mais que eu procurava, que eu queria. Então, assim, a minha mãe é muito gozada dessa história, porque, assim, minha mãe nunca assistiu uma corrida de carro minha, já chamei várias vezes, já chamei várias vezes eles pra irem até São Paulo, assistir ao vivo, tá lá comigo, tal, eles, ah, não sei, não sei, ficou assim, e daí eu falei, ok, não querem estar em Interlagos, tudo bem, vou mandar o link da transmissão da corrida, aí mandava, nunca assistiu, falei, meu Deus do céu, e aí, agora, esse ano, quando eu fui participar das Mil Milhas, que é uma corrida longa, então são 12 horas de corrida, e eu mandei o link de transmissão, claro, e eu fiz justamente o extint da madrugada, comecei lá por duas e meia da manhã, foi quando eu assumi o carro e entreguei o carro cinco e meia da manhã, então minha mãe foi assistir, eu correndo de madrugada, eu falei, mãe, o que que é isso? Exato. E você tem uma filha também, né? Tenho. Qual a idade dela? Ela tá com nove anos. Qual o nome? Sofia. Então, e a Sofia, ela curte isso, ver a mãe correndo, seu marido, como é que esse apoio aí na sua família também, fora seu pai e sua mãe? Ah, é muito legal, assim, a Sofia fica um pouquinho enciumada, mas é mais pela questão da viagem, né? Porque como a gente é de Curitiba, eu preciso viajar pra correr em São Paulo, e ela fica assim, um pouco tipo, ah, mãe, mas é mais ciuminho mesmo de filha, e eu acho que isso é absolutamente normal, né? E, por exemplo, quando a gente vai num kart indoor e a Sofia tá junto, a gente chega lá, tal, daí ela fala, mãe, quero correr. Então, ela tem, assim, também esse espírito aventureiro, né? Ela se propõe a fazer as coisas, e é muito legal, assim, porque eu coloquei ela pra correr de kart a primeira vez quando ela tinha cinco anos de idade. Caramba! Só que, assim, num ambiente super controlado, então, só tava eu e ela na pista, não tinham outras pessoas correndo junto, eu ia bem devagarzinho com ela, foi, assim, um ambiente bem controlado mesmo, e ela curtiu, e ela saiu muito bem. Então, assim, depende dela agora, Será que vai ter mais uma piloto? vamos ver, vamos ver. Tá seguindo. E, Ale, como é a tua disciplina, o dia a dia, a alimentação, exercícios, pra você poder estar competindo? É, a gente precisa ter uma uma rotina bem saudável, né, porque muita gente pensa assim, ah, piloto não é atleta, talvez antigamente piloto não fosse atleta, porque muitos dos pilotos tinham uma profissão, é, uma profissão principal, né, que nem jogadores de futebol, né, que é, ah, eu sou açougueiro e é jogador de futebol, então, no automobilismo não era muito diferente, tinham muitos pilotos que no final de semana pilotavam, durante a semana eles tinham uma outra profissão, uma outra carreira, e, isso foi mudando com o tempo, né, o automobilismo, ser piloto, ele foi se tornando uma profissão e foi se tornando cada vez mais competitivo, e, a medicina, né, a tecnologia do esporte, tudo isso vai evoluindo com o passar do tempo, e, a gente começa a ver que uma pessoa com um preparo físico, um preparo, é, de reflexo, ela, dentro da pista, ela tem um resultado melhor, então, eu procuro sempre fazer academia, fazer atividade física, ter uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, é, e isso também, claro, obviamente, veio muito mais forte depois do câncer, né, porque, aí a gente percebe o quanto essa máquina aqui, ela demanda cuidado, ela demanda atenção, é, e sem essa máquina aqui, a gente não consegue fazer muita coisa, né, se a máquina não tá funcionando bem, então, infelizmente, a gente acaba não conseguindo fazer as outras coisas bem, e, e tem esse paralelo, né, com o carro e o nosso corpo, então, eu procuro me alimentar super bem, tomar bastante água, é, bebida alcoólica, eu praticamente já nem consumo mais, sempre fui, assim, muito natureba, já, por influência da minha mãe, então, hoje em dia, eu procuro seguir bastante esse caminho. Sim, e, Ale, o automobilismo, nós sabemos que é um esporte muito caro, né, é, como é que essa luta de patrocínios, você tem patrocínio hoje, tá buscando patrocínio, como é que você faz? Ah, sim, tô, tô buscando patrocínio, então, quem sabe, quem esteja assistindo aqui, pode patrocinar, né? Ah, com certeza, vai ser muito bem-vindo, com certeza, e sim, o automobilismo, ele é um esporte bem caro, né, então, isso também já é um desafio que esse esporte traz, de conseguir boas parcerias e bons patrocínios, claro, claro que, agora, com essa vitória nas mil milhas, é, a gente consegue chegar num nível, assim, de atrair um pouco mais de visibilidade, isso é importante, né, enquanto piloto, pra conseguir continuar no esporte, mas, é, eu acho que eu, enquanto mulher, dentro desse esporte, eu, agora, eu consigo exercer um outro trabalho, e é um trabalho que me encanta bastante, que é poder me comunicar com mais mulheres e tentar ouvir mais mulheres, né, escutar mais delas, me conectar mais a elas, é, e, assim, a, é um ciclo virtuoso, né, uma coisa leva a outra, então, estar no automobilismo, é, a gente adquire uma certa visibilidade, com isso, a gente consegue patrocinador, e daí consegue permanecer no automobilismo, e, óbvio, né, pelo fato de eu ter tido essa história com o câncer, e graças a Deus, graças a Deus, uma história vitoriosa, é, eu bato muito, muito na tecla, da prevenção, do autocuidado, da auto-observação, né, é, autorresponsabilidade, assim, né, porque, é, a gente cuidar da nossa saúde, não é, assim, só, é só a saúde da Alessandra, não, eu tô, de uma certa forma, cuidando da minha mãe, cuidando do meu pai, indiretamente, né, porque, que pai e mãe que ficam tranquilos, sabendo que o filho tá doente, não existe isso, né, então, é, um exemplo de transformação mesmo, e você falou das mil milhas, né, queria que você contasse como foi, né, ganhar as mil milhas em Interlagos, é, e há quanto tempo, né, uma mulher não ganhava, queria que você me contasse como foi essa prova. foi, foi algo, assim, revelador na minha vida, eu acho, em muitos aspectos, é, eu sempre, sempre curti, sempre gostei, é, dessa coisa das provas longas, né, dos endurances, então, até quando eu tava no virtual, eu tava me preparando pra participar de uma corrida virtual, que são, da mesma forma que existe no real, existe no virtual, então, existe as 24 horas de Daytona, no real, também existe no virtual, e são 24 horas, mas, a diferença é que cada piloto tá na sua casa, numa parte do Brasil ou do mundo, né, mas eles formam uma equipe, e fazem esse revezamento de pilotos, da mesma forma que é feito lá no mundo real, né, nas 24 horas reais, e, isso sempre me encantou, quando apareceu a oportunidade de eu correr as mil milhas, nossa, eu fiquei super empolgada, assim, falei, meu Deus, minha primeira prova longa no carro, então, foi muito, é, muito gratificante, claro, deu aquele super frio na barriga, porque, eu senti um pouco o peso da responsabilidade de estar apta, né, a participar da prova, então, eu fui atrás de me preparar ali, né, fazer musculação, comer bem, é, trabalhar bastante, é, partir de circulação, né, exercícios cardiorrespiratórios, assim, e tal, então, foi um desafio bem legal. E são quantas horas, essas mil milhas, quanto tempo dura a competição? Então, a prova, ela, é, ela tem acontecido mais no autódromo de Interlagos, né, ultimamente, é, os carros têm que percorrer mil milhas, isso dá em torno de umas 363 voltas na pista, aproximadamente, e, claro que, assim, acontecem incidentes durante a prova, né, às vezes é um carro que quebra, às vezes um carro que bate, ou carros que batem, se batem, e daí acontece que tem que ter uma intervenção de safety car, e, claro, é de noite, é, a largada, tradicionalmente, é a meia-noite, e a chegada por volta de meio-dia. Mas, o que que acontece? Se tem muitas quebras, é, acontecem muitos incidentes, você vai ter um número maior de safety car, e, com isso, dura mais a prova. Exatamente, a prova vai ficando mais longa, então, existe o tempo limite de 12 horas, né, ou são mil milhas, ou 12 horas, o que vier primeiro. E, como eu falei, é, metade da prova acontece de noite, então, o resgate fica mais complexo, né, porque você não enxerga muito bem ali, os engates do carro, pra puxar o carro pra fora da pista, o pessoal que faz resgate interlagos pode falar, que, aliás, as equipes são muito bem preparadas lá, eles agem o mais rápido possível, sabe, então, esse ano, nós tivemos uma prova com 12 horas de duração, não, é, eu acho que não chegou a completar as mil milhas, foram 12 horas de prova, mas, mesmo assim, foi uma prova super, é. Mas você reveza, não é só você dirigindo, né? Sim, a gente reveza, é uma equipe de pilotos, né, não existe um número, é, máximo, você pode ter, sei lá, até 10 pilotos na equipe, se quiser, mas aí, você vai ter que fazer, nove paradas, e fazer paradas, muitas paradas, numa prova longa, você acaba perdendo, a competitividade, então, quanto menos você puder parar, melhor, você vai conseguir ficar mais tempo na pista. E na sua equipe, era só você de mulher, tinham homens? Era só eu de mulher, era eu, e mais quatro pilotos, é, nós corremos com o carro da equipe Lyra Racing, e, era um Ford Courier, que até é bem famoso, esse Ford Courier, acho que depois das mil milhas, então, ele ficou mais famoso ainda, é, é uma picapezinha, sabe, aquela Courier, que existia, né, e, muita gente pergunta assim, nossa, mas não fica muito traseiro, o carro não sai, é traseira demais, falei, não, eu tava com esse medo, quando eu fui fazer o treino, porque eu nunca tinha guiado esse carro, né, quando eu fui fazer o primeiro treino, eu tava morrendo de medo, porque era um carro diferente, é, eu tava saindo de um pneu radial, que é esse pneu de rua, né, pra um pneu slick, então, é, é, é um outro universo, assim, você pilotar com um pneu slick, e eu, falei assim, meu Deus do céu, se eu bater esse carro, acabei com, as mil milhas de todo mundo, mas, deu super certo, assim, casei muito bem com o carro, é, o pessoal da equipe me deu, macetes bem legais, assim, me ajudou bastante ali, a me familiarizar, e, acabou que deu, tudo certo. Que bom, que bom. Alê, e essa preparação, é, você falou da questão dos simuladores, como, como o virtual é importante, é, você treina até hoje com simuladores, como que você faz? Ah, sempre que eu tenho um tempo, sim, dou uma treinadinha, é, porque o simulador, ele é justamente isso, ele é pra simular uma corrida, um ambiente de corrida, tem algumas diferenças, claro, né, o simulador, por exemplo, ele não se mexe pra frente, pra trás, né, ele fica ali estacionário, é, mas, por exemplo, pra você treinar reflexo, ele ajuda muito, pra você entender o traçado de uma pista, entender o comportamento de um carro, então, o simulador, ele, ele é um complemento, né, de toda a preparação física, psicológica, né, o simulador, ele vem pra somar nisso, e é muito legal que, hoje em dia, a gente conta com equipamentos muito avançados, não só a parte do hardware, né, mas a parte do software também, então, é uma belíssima ferramenta, eu vejo boa parte dos pilotos que são profissionais, e que tem bons resultados, eles dedicam uma parte do tempo do treinamento, pro simulador. Alê, agora eu queria fazer um desafio, né, você trouxe aqui pro estúdio da Positividade FM, o simulador, queria te convidar, né, pedir pra você mostrar um pouquinho, pra quem acompanha no YouTube, né, como você, é, se faz nas pistas, né, você pilotando um pouquinho. Bora, vamos lá. Aham. Deixa eu ver aqui. E acredito que seja o maior telão que você já tenha. Nossa, é, com certeza, a maior tela que eu já perrotei na vida. Deixa eu ver. E a física do carro, você percebe, como é que funciona? Dá, dá pra sentir bem no simulador. Você percebe que, por exemplo, o volante, ele é um volante mais pesado, como é do, do carro de corrida, né? Sim. Você tá nos boxes agora, Tô. Aham. Agora eu vou sair pra pista. Essa, que pista é essa? Aqui é a Interlagos. Onde você venceu, né? Onde eu piloto. Aham. E essas pistas, essas curvas, tem nois, né? Tem, tem. Posso ir falando aqui. conta pra gente um pouquinho. Aí, talvez eu erre um pouco no traçado, mas não. Interessante, né? Então, desliguei o limitador aqui, né, Matilde? Esse limitador, é o limitador de que é? Ah, sim, porque dentro do box, você não pode ultrapassar uma certa velocidade. Você tem que obedecer uma velocidade mínima, e se você ultrapassar aquela velocidade, você sofre uma punição. então, aqui em Interlagos, a velocidade, acho que é 80 km por hora. Aqui no simulador, né? No box. Isso. E qual era mais difícil aí da pista, do circuito? Olha, eu acho que é, pra mim, é o S, é a primeira curva, o S do Senna, né, que o pessoal fala. Incrível. É muito legal. Aqui a gente acabou de fazer, essa é o mergulho do pinheirinho, essa é a curva do pinheirinho, que a gente tá passando agora. E aí a gente faz essa subidinha aqui, pra ir pro bico de quatro. E a média no carro que você pilota, a média de velocidade no Interlagos, fica em quanto? Olha, tem algumas curvas do miolo, né, o miolo a gente fala é quando tem a sequência de curvas mais lentas. Aqui é o mergulho, fica ali numa média de 60, 70 km por hora, mais ou menos. Aqui a junção. E no final da reta, o carro que eu piloto hoje, que é o Onyx Joy, da Copa Joy, ele chega a quase uns 180 km por hora, no final. 180. Isso. Aqui é onde fica o público, né? Aqui sim, aqui é a subida do café, e a gente já tá apontando aqui na reta principal. Então aqui é onde é feita a largada, a reta principal. E agora vamos pra, pra S do C. Fechar com S do C. É. É uma curva bem desafiadora pra quem tá no automobilismo, é uma das curvas mais difíceis de fazer. Aqui é a curva do Sol. E vamos entrar, aqui é a reta oposta. Maravilha, acho que foi, né? Show? Nossa, foi ótimo. É, legal. Misturei o motor bem na hora. Estourou mesmo? Misturei muito rápido. Jura? Estoura o motor? Ó, tá vendo aquela luzinha vermelha descendo? Eu queria saber de você, se outras mulheres já tinham conquistado as mil milhas, é comum isso acontecer? Sim, a gente teve outras mulheres pilotando, mas não é comum. Sim, outras mulheres, mas não é comum. Essa prova, ela existe desde 1956, é uma prova muito tradicional aqui no Brasil, né? E eu não sabia, né? Quando fui participar, eu não tinha nem ideia, na verdade, assim, nem passou pela minha cabeça. Ah, quantas mulheres tinham ganhado, né? Realmente isso não me ocorreu. Quando terminou a prova, porque essa prova, a primeira hora e a última hora de corrida, são transmitidas pela Band Sports. E aí, quando eu estava na transmissão, o comentarista falou assim, será que a Lemenini é a primeira mulher a vencer nas mil milhas? E aí, meus amigos assistindo, falaram, mandaram mensagem para o meu namorado, que estava ali junto, e ele falou assim, amor, estão falando aqui que você é a primeira mulher a vencer nas mil milhas. Eu falei, não! Eu fiquei assim, tipo, não, não é possível. E realmente, a gente foi pesquisar, depois, porque foi levantado esse assunto, a gente foi pesquisar e descobriu que, em 1965, teve a primeira mulher que venceu, o nome dela é Vitória Asalim. Em 65? Em 65. Ela venceu no geral, né? Então, poxa, eu falo assim, eu venero muito essa mulher, sabe? Dela lá em 65, já está correndo de carro e vencendo numa prova dessas, né? longa pra caramba. Aí, em 2002, teve a segunda mulher que foi vitoriosa na categoria dela, que é Letícia, eu não vou lembrar o sobrenome, mas é a Letícia, que tem, acho que hoje ela tem mais ou menos a minha idade, assim. E aí, e ela foi campeã aos 16 anos. Então, também, é outra pessoa que eu, eu olhei assim, eu falei, caramba, estou muito bem acompanhada, e depois eu. Agora, em 2023, eu sou a terceira mulher na prova mais tradicional do Brasil a ter sido campeã. Conquista. E, Ale, quais foram os principais obstáculos que você teve que superar? Óbvio, você teve a transformação nessa questão do câncer, mas quais foram os principais obstáculos como mulher no automobilismo? Ah, eu acho que, infelizmente, Marco, a gente ainda encara um certo preconceito, sabe? nós somos pouquíssimas mulheres pilotos em comparação à quantidade de homens, né? E não só pilotos, nós somos pouquíssimas mulheres mecânicas, nós somos pouquíssimas mulheres engenheiras que estão envolvidas no automobilismo. Na parte de marketing, comunicação, organização de evento, aí, sim, a gente tem um número maior de mulheres, mas na parte ali, mais dentro do box, nós somos bem poucas, né? E ainda, apesar da cabeça de muitas pessoas já estar bem aberta pra isso, pra nos receber, ainda a gente tem, infelizmente, resistência. A gente percebe que tem homens que olham pra nós e pensam assim, o que você tá fazendo aqui? Aqui não é seu lugar, sabe? E se uma mulher, às vezes, consegue um bom resultado na pista, ou faz um bom trabalho no box, é porque ela teve ajuda de um homem, ou é porque o carro dela tá muito bom. Parece que nunca é mérito da mulher, sabe? É bastante triste, mas, como eu falei, algumas pessoas, não são todas, né? Algumas outras já vão pro caminho totalmente oposto, que é de nos ajudar, nos encorajar, sabe? Se ver que a gente tá errando em alguma coisa, tem um espacinho pra melhorar, vem, nos auxilia. E assim, tudo sem aquela coisa do tipo, ah, você não sabe o que você tá fazendo, deixa que eu te ensino. Não. Tem muita gente bacana, muita gente legal no meio do automobilismo. mas a gente ainda tem uma jornada aí, porque, infelizmente, também tem um outro lado do automobilismo, que é o assédio. Então, nós mulheres envolvidas nesse esporte, daí, seja dentro do box, seja na parte do marketing, no comercial, na organização do evento, infelizmente, a gente ainda tá tendo que colocar um basta nisso, porque tem pessoas que realmente não sabem dividir as coisas. É um tanto triste estar falando isso. Mas eu sei que não só eu, várias outras mulheres envolvidas, a gente tá batalhando contra isso, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir virar essa chave. É, muito triste mesmo. E, Ale, eu queria agradecer sua participação no Positivcast de transformação, e antes, queria que você, como transformação, como inspiração, desse um recado pra outras mulheres que estão chegando no automobilismo, estão ingressando, se Deus quiser, vai ter uma participação muito maior, né, e, obviamente, tem que ser muito respeitada, que recado você daria pra essas mulheres que estão tendo a tua vontade, a tua paixão? Olha, eu acho que a coisa mais importante é não desistir, né, a gente vai encarar dificuldades, vai encarar diversidades, vai encarar gente que não quer ver a gente lá, mas trace um objetivo na sua mente e vá atrás do que você quer, vá atrás do que te move, vá atrás do que é a tua paixão, porque eu precisei desse choque de encarar um câncer, encarar uma doença, pra eu valorizar a vida que eu tenho e valorizar os meus sonhos, valorizar os meus objetivos, então o recado que eu deixo é esse, não espere chegar num momento extremo pra você começar a realizar o que você quer, começar a ir atrás dos teus sonhos, daquilo que faz teu coração bater mais forte, faz hoje, faz amanhã, a gente precisa disso pra dar significado no final das contas pra nossa vida. Muito bom, muito bom. Esse foi mais um Positive Cast Transformação na Positividade FM 104.5. Muito obrigado, Alê. Imagina, eu que agradeço, Marco. Positive Cast Transformação com Marco Vitale. Com Marco Vitale.